Papai, 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 quem é aquele homem sempre que quer matar todo mundo? Ela é o velvo que, faz uma dor amém, o que fala mais do que, aquele horror bravo? Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é, vai cuidando do que, tá quentinho, que nós, saiam todos da minha frente, pra piorar minha situação, saiam da frente, que nós disse, se é, hum! Não pego, 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 não pego,nã Пре __ Levo muita noite no meu coração Não pego, não pego, não pego, não pego, não pego não Não pego, não pego, não pego, não pego não O meu cunhado já me atrou Preste atenção A minha sogra me orientou Isso não dá certo, vai melhor parar Vamos, saiam todos da minha mão Valei, ela não quis ouvir Vendi, ela não reitou Eu for uma cadeia pra cá machuca, vamos Valei, ela não quis ouvir Vendi, ela não reitou Vem, eu for uma cadeia pra cá machuca, vou calma Pois é, pois é Mas me inventando em cima de mim É bem, é bem, é bem Mas não consegui me manter de tracada Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia, tava tudo certo Levo muita noite no meu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo Levo muita noite no meu coração Não pego, não pego, não pego, não pego, não pego não Não pego, não pego, não pego, não pego não Tchau, 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 tchau Obrigado.